Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estou de volta trazendo mais informações pra vocês, eu sou o Rio Gley Fagundes, ou melhor, hoje é 17, eu falei 16 ou 17 gente? Bom, 17 de outubro de 2020, na descrição do vídeo você vai encontrar o link para esta matéria. Gente, tem um vídeo aqui, vou passar já já, tá ali até Velizão, tá aqui. Passo já pra vocês o videozinho, beleza? Beleza? Bolsonaro... Bom, é uma voadora bendada em cima de Sérgio Moro. Vamos à matéria que é melhor, ó. Bolsonaro detona a acusação e manda recado para Moro. Mostro já o vídeo. Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, aperte as notificações na descrição do vídeo, tem conta bancária se você curte, se você gosta do nosso trabalho, seja um apoiador e um colaborador. Gente, dá aquela forcinha pra quem puder, né? Ó, lembrando que amanhã, hoje é dia 17, amanhã é domingo, dia 18 de outubro de 2020, a nossa live às 21 horas. Gente, só não vou fazer a live se acontecer alguma coisa e não der pra mim fazer. Porém, está tudo marcado pra gente se encontrar às 21 horas, tá bom? No domingo, amanhã às 18. Vamos à matéria, vamos à matéria. Em sua tradicional live exibida nesta quinta-feira, 16, Jair Bolsonaro fez declarações sobre as acusações que vem sofrendo por parte de Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, que alega que o chefe do Executivo teria interferido politicamente na Polícia Federal, PF. Olha, se o Bolsonaro interferiu, meu irmão, então o negócio foi muito bom mesmo, viu? Porque a Polícia Federal tá pegando dinheiro até no cofrinho de certos senadores aí. E, bom, enfim, melhor continuar. E aí me acusam daquele processo lá, daquele cara de interferência na PF. Não tem nada, não. Acharam nada sobre interferência na PF. Inclusive, eu acho aquilo uma denunciação caluniosa. Disse ao lado do atual ministro da pasta, André Mendonça, o presidente chamou a questão da denunciação caluniosa. Rapaz, e o André Mendonça, parabéns, André Mendonça. PCC e a bandidagem que tá... é que não tá gostando muito do senhor aí não, viu? Bom, continuando aí que... deixa eu ver onde que eu parei. Ah, Bolsonaro ressalta que, na sua opinião, foi acusado do nada e que é impossível interferir na PF. E completou. Vamos esperar o processo chegar ao final para ver o que fazer. Ui, uma pessoa que resolveu me acusar. Do nada. Hum... E olha que o Aras, quando abriu o processo contra... A investigação contra Bolsonaro, no finalzinho ele colocou... Ele deixa um dispositivo aqui. Não se provando nada, eu acho que o Morinho não vai gostar muito, não. Agora, a corrupção em si, a coisa é terrível, é terrível, tá? A determinação pra ele, nem precisava dar, e pra ele também. É fazer que, de toda maneira, se chegue ao final da linha, se busque os responsáveis, que com esse trabalho, né, consiga inibir, dissuadir os outros a praticá-la. E no meu entender, o governo tá indo bem, não tem ato de corrupção no meu governo. No meu governo não tem corrupção. Não tem. Até eu falei que a Lava Jato, pra mim, não... Pra mim não funciona, até o momento não funcionou. Pra mim, pro meu governo. Agora, para o Brasil, tá funcionando. E, bom, toda essa feira, teremos operações da Lava Jato até o final do ano, com toda a certeza. Como teremos mais operações da PF, junto com a CGU, da CGU, junto com a PF, junto com o Ministério Público, estamos aí trabalhando. E não tem como alguém ache que dá pra controlar a PF. Dá pra controlar a PF? Não dá. Não se deve, que não se dá. Mas me acusam, aquele processo lá, daquele cara, né, de interferência na PF. Não tem nada. Não acharam nada sobre interferência na PF. Inclusive, eu considero aquilo uma denunciação caloniosa. Vamos esperar o processo chegar ao final, pra ver o que nós vamos fazer. Acerta uma pessoa que resolveu me acusar do nada. Tá aí, gente. Esse é... Bolsonaro mandou... Agora, você prestou atenção que ele fala o seguinte. Vamos esperar o processo acabar, pra gente ver o que vai fazer. Uma pessoa que me acusou de nada. Ou seja, tudo indica que Sérgio Moro deve começar a coçar o... Né, já... Se preocupar. No caso dele, não é nem uma pulga atrás da orelha. Tem que ser um pulgueiro atrás da orelha. Porque, vejam só. Quando Augusto Aras abriu a questão contra o presidente, muita gente criticou. Ai, Augusto Aras é da esquerda, abriu... Não, gente. O Augusto Aras fez o que lhe cabia, lhe competia e lhe devia fazer. Tá? Ninguém quer... Eu, particularmente, não quero Augusto Aras protegendo o presidente. Nem precisa. O que Augusto Aras tem que fazer é o papel dele. E ele fez o papel dele. Né? Em cima do que foi a... Do que foi colocado. Né? Por quem foi colocado. E o cargo que ocupava. No caso, Sérgio Moro. Né, ministro da justiça. Augusto Aras tinha toda a obrigação de fazer o que ele fez. Abrir a investigação. O que, de ótima, de certa forma, foi uma coisa maravilhosa. Porque aí não ficou a palavra do presidente contra a palavra do Moro. Pelo contrário. Ficou as ações do presidente contra as ilações de Sérgio Moro. Deu resultado ao vídeo, que foi um fenomenal. Maravilhoso. Nem se fala, né? E aí, o que acontece? Quando Augusto Aras abriu a investigação contra o presidente Bolsonaro, ele acrescentou um detalhezinho. Que caso nada fosse provado, né? As investigações não fosse... Não trouxesse nenhum resultado de crime. Então, o acusador poderia ser autuado ou acusado pelo crime de injúria, caliúnia e por aí vai, né? E aí é que tá o grande problema de Sérgio Moro. É por isso que Moro, ele tá fazendo... Ele tá usando todo o sistema para empurrar o negócio mais pra frente que ele puder. Por quê? Vejam só, por que que ele vem fazendo o possível e o impossível? Esse processo poderia ter parado lá no dia 30 de março. Foi prorrogado pro dia 30 de junho. Foi prorrogado pro dia 30 de julho. Foi prorrogado pra agosto. Foi prorrogado pra setembro. Foi prorrogado pra tudo. Foi prorrogado pra novembro. Poderia ter parado há muito tempo. Por que Moro vive puxando a linha desse cordão? Por que ele sabe que no momento que a linha do cordão acabar, o alvo vira ele mesmo. Porque, primeiro, quais foram as ações, o que foi provado nesse inquérito? Nada. Absolutamente nada. Tá pra todo mundo ver. O depoimento do Sérgio Moro tá exposto. O relatório tá tudo exposto. Tá na internet, é pra quem quiser ver. E qual foi o resultado, gente? Absolutamente zero. Zero. Não tinha uma mensagem no celular do Sérgio Moro. Foi recuperada as mensagens, apagadas. Nada, nada, nada indica. Sequer qualquer menção a isso. A interferência do presidente. A única coisa que indica a interferência do presidente é a fala do Sérgio Moro. Nada mais. Não se provou nada, não se mostrou nada. Então, o Sérgio Moro sabe que esse negócio já tá fadado ao fim. Aí nós vimos a narrativa há poucos dias atrás agora. Qual foi? Sérgio Moro já começou a dar uma de Ai, arrependi, porque eu não devia ter feito o que eu fiz. Vocês acham que ele tá falando isso porque ele reconheceu que o presidente Bolsonaro é um cara íntegro, honesto, que merece o nosso respeito? Você acha que ele fez isso porque pensou Meu Deus, eu fiz uma bestilha, eu não devia ter feito isso. O que que não? Eu estive dando uma olhadinha assim por alto, aqui e acolá, umas coisinhas aqui. E eu comecei a perceber que o problema do Sérgio Moro não é um reconhecimento de erro, não, gente. É a consequência do ato dele. Não deu certo o intento dele. A coisa não andou. Ele não conseguiu rachar o governo. Quando ele saiu do governo, Bolsonaro tinha ali em torno de 30 e lá vai cacetada de apoio da opinião pública, né? De popularidade. Hoje o cara tem 67% da popularidade. Ou seja, como diz o Matuto, drobou, não é nem dobrou, é drobou a popularidade do presidente. Ou seja, o cara não alcançou. Pelo contrário, o cara fez, foi aumentar a popularidade. Então ele sabe que na hora que esse negócio parar, é o dele que entra na reta. É o dele que entra na reta. E não tem nem como, gente, ele se defender. Já que as acusações, as falas foram diretamente dele. Não foi alguém que disse, olha, foi o Moro que disse ali, o Moro tá contando pra todo mundo ali. Quem foi que disse pra... Olha, quem me disse foi o meu primo que é casado com aquela menina que é irmão daquele rapaz que mora lá embaixo, que é dono daquela loja que ele herdou do pai dele, que é casado com aquela outra senhora que é parente daquele menino que mora lá perto da fonte, sabe? Aquele menino que mora perto da fonte, sabe? Pois é. Aquele ali... Pronto, é esse que é pai daquele menino lá que trabalha na loja do seu menino do outro lado ali da rua. Pronto, é esse... E por aí vai até chegar no Sérgio Moro. Isso demora pra chegar no Sérgio Moro. Não, não, não foi assim que aconteceu. Não foi uma conversa dessa de Fifi, de comadre, de porta de casa que fica lá às quatro horas da tarde sem nada pra fazer. Aí fica jogando uma do lado da rua, outra do outro. Ai, moleque, tu viu? Pois é, eu não vi, mas me falaram. E fica aquele negócio todo. Então, não foi. Foi o próprio Mourinho quem chegou lá, sentou ali na frente das câmeras, na frente dos microfones e soltou o verbo. Então, ele sabe que não tem, gente, ninguém, não tem como ele fugir disso daí. Então, qual foi a narrativa que surgiu esses últimos dias? Além da questão do arrependimento, ou melhor, do arrependimento, não, do medo da consequência da cagada que fez, porque não é arrependimento, é a consequência que tá fazendo ele parar. Aí ele tem... Nós tivemos a outra narrativa da esposa dele. Qual foi? sair do país. É a única coisa nesse momento que a gente começa a ver que traz uma... Ora, quer sair por quê? Você acha que é porque o povo tá chamado de traidor? Não, gente. Ele quer sair porque ele sabe que no momento que essa coisa parar, ele tá lascado. Então, ele já tá se programando pra pegar o beco, pra vazar, tomar rumo. Agora, Bolsonaro já deixou ali o alerta. Qual foi? Deixa o processo acabar. Quando o processo acabar, aí a gente vê o que vai fazer. Gente, canal Brasil Notícias, tô indo, a gente volta com mais informações daqui a pouco. Fui. Fui.